Vem, vem Se você quiser não pode vacilar Demora aí Pra te dominar Vira tua cabeça Eu vou continuar te provocando Pra escandalizar Dar a volta por cima Não vou parar até te ver pirando Vem, tem maldade, com vontade Chega em gostei E eu já queria, você sabe que eu gostasse Vem, vem Eu me tiro sempre em você Deixa que eu faça acontecer Tem que ser assim pra me acompanhar Pra chegar então vem Não sou de fazer muita pressão Mas eu vou ficar na tua mão Se você quiser não pode vacilar Demora aí Pra te dominar Vira tua cabeça Eu vou continuar te provocando Pra escandalizar Dar a volta por cima Não vou parar até te ver pirando Vem, tem maldade, com vontade Chega em gostei E eu já queria, você sabe que eu gostasse E eu já queria, você sabe que eu gostasse